E no cardápio de hoje trazemos a extração de um Berne Mas o interessante desse vídeo é isso aí mesmo que você tá vendo Esse negócio prateado Será que algum produto pro Berne sair? Se for não tá funcionando muito Porque o bicho vai sair com muito sacrifício e raça Porque esse produto aí não funcionou Eu pensei que era aquele que usava em boi, vaca Os bichos quando pegam Berne, assim, alguma ferida, o gado Mas aquele remédio, eu esqueci o nome dele Mas ele é roxo E esse daí é prateado Será que tem outra marca, outro modelo? Eu não tô sabendo Mas se for por ele, eu prefiro roxo O roxo eu sei que funciona O que eu já vi funcionou o negócio Agora esse daí não Esse daí não presta Só presta mesmo a pintar O lugar que tá o Berne E aí